Minha carinha de anjo te fez entrar em delírio, meu suspiro te arrepia Eu disse que eu sou seu vício, não se ilude com carinho, eu também sei ser malcriada Se brincar com a enginha, tu vai conhecer a vida E novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio, eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar, fica de quatro pra mim numa votada, eu vou te dar E novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio, não me iludo com carinho Eu também sei machucar, fica de quatro pra mim numa votada, eu vou te dar Vai, vai, me bote no cara, tem que pensar de taca forte no rabão dessa sacada Vai, vai, me bote no cara, tem que pensar de taca forte no rabão dessa sacada Ei, não fizeram o bom bebê Agora meu parceiro desde novembro, oficina alto, joga, cuida E novinha, eu sou teu vice, cê me botou em perigo, sua carinha adiante Eis eu entra em delirio, não me iludo com carinha, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, vai E novinha, eu sou teu vice, cê me botou em perigo, sua carinha adiante Eis eu entra em delirio, não me iludo com carinha, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, eu vou te dar Vai, vai, me bote no cara, tem que pensar de taca forte no rabão dessa sacada E vai, vai, me bote no cara, tem que pensar de taca forte no rabão dessa sacada No rabão, no rabão, no rabão dessa sacada, tem que pensar de taca forte no rabão dessa sacada Bora, Sonic CDs Boa, bom Caminhão Homem de Ferro O melhor do Brasil Chama, toca aí meu filho Vai, vai Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree I travel the world and the seven seas Everybody's looking for some things Ela que ela quer sentar Só porque eu sou traficante Usu terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta A cara é quando ela vê a chota Oh, ela quer me traçar Só porque eu sou traficante Brota no serrão No meio do baile Sabe que depois de um tempo Isso vai mudar Vamos lá pro canto E o balaco vai balançar Vamos lá pro canto E o balaco vai balançar E ela vai sentar Ela vai sentar A minha conta E o balaco vai balançar E ela vai sentar E ela vai sentar E ela vai sentar